Desprezando toda dor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escura ser no ser de Jesus Mas clamando com poder brilhará a luz Pode os laços de Satã, todos me cercarem Mas Jesus, pela cruz, fez-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus também Que estende a sua mão Sobre nós ali Sei que é assim Sei que é assim Que por mim Cristo vela aqui A face adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Sempre as ondas Estou sem luz Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada A face adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Você A face adorada A face adorada De Jesus verei Com a creia amada Com a creia amada No céu estarei Com a mansão dourada Com a mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Você, a Jesus, minha amor, quem me quis salvar?